Eu me lembro tirando foto com 12 anos de idade no Lambi-Lambi. Lambi-Lambi era um antigo fotógrafo em frente à Praça da Matriz, onde, ao mesmo tempo, você ia e adentrava e tinha lá os animais, tinha o jacaré, tinha as araras. Então as praças tinham uma relação. Então da Praça da Matriz... Me lembro Lambi-Lambi, eram vários Lambi-Lambis. E aí você ia bater a tua foto 3x4 pra usar na carteirinha do colégio. Então as praças, elas trazem esses elementos afetivos, né? Que são impossíveis de você esquecer na sua vida.